Agora, vamos lá pra Campo Grande, conversar com a Ingrid. Oi, Ingrid, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Rui. Bom dia também pra toda a sua audiência. Eu tô bem. E você, como é que está? Graças a Deus, tudo muito bem. Sobrevivendo cada dia, né? Enfim, essa loucura que está sendo o ano de 2022 já começou fervendo. E fervendo também o caldo que suco lá em Corumbá. Mas que cenas, né? Vamos falar, né? Que cenas horrorosas que foram registradas lá, hein, meu? Sim, Rui. Foi no final de semana, na madrugada de sábado, por volta de uma e meia da manhã, uma confusão em Corumbá terminou com sete pessoas presas, um jovem de 17 anos apreendido e um policial militar ferido. A confusão teria começado quando os policiais faziam ronda pela região e viram dez pessoas discutindo. Eles, então, buscaram separar uma briga entre dois homens, um de 25 e outro de 28 anos. Em meio ao tumulto, algumas pessoas começaram a arremessar garrafas de vidro contra os policiais e a viatura. Eles, então, pediram apoio de mais equipes e também utilizaram gás de pimenta para tentar dispersar a região no local. As pessoas do local, mas ao invés de sair dali, as pessoas continuaram tacando garrafas de vidro e também outros objetos. A polícia, então, prendeu quatro pessoas que foram flagradas tacando essas garrafas de vidro e também apreendeu um jovem de 17 anos que estaria também tacando as garrafas dos policiais. E também foi preso um homem que desobedeceu e ainda xingou os policiais. Todos foram levados para a delegacia de polícia civil e o caso foi registrado como lesão corporal, dano, resistência e desobediência. Além disso, uma viatura da polícia também ficou danificada. A praça onde a confusão aconteceu é conhecida por ser um ponto de encontro, onde as pessoas bebem bebidas alcoólicas. E esse tipo de confusão que foi registrada no final de semana, não é a primeira vez que isso acontece. Neste local, outros tipos de confusões parecidas com essa também já foram registradas, Rody. Bom, foram pelo menos 10 pessoas envolvidas nessa briga generalizada. A ponto de, pelo menos, quantas viaturas foram depredadas? Você tem essa informação, Ingrid? Uma viatura, que foi essa viatura que chegou primeiro. Eles chegaram no local, viram essa confusão, tentaram dispersar a população, mas as pessoas continuaram jogando objetos, jogaram garrafas de vidro, e aí essa viatura ficou danificada. E outras viaturas chegaram depois, mas aí não teve objetos jogados nessa, somente nessa que já estava no local para tentar dispersar as pessoas do local. São cenas... Pode colocar de novo as imagens aí, Mateuzinho? Porque realmente são imagens que chamam a atenção, que são chocantes, e isso tudo, né, Ingrid, no momento em que a gente vê o avanço da pandemia, aliás, praticamente nós estamos vivendo aí a terceira onda da Covid-19, e a gente vê uma imagem dessa brutal, né, enfim, cenas de selvageria, mas chama a atenção também que isso tudo aconteceu após uma aglomeração no centro da cidade. Isso, um local... Umas cenas de muita violência, ali na praça, na região, cerca de 400 pessoas estavam ali, mas envolvidas na confusão eram 10 pessoas. Então foram 7 pessoas presas e também um jovem de 17 anos apreendido, além... E outra pessoa que foi presa, ela não estava no meio da briga, mas quando a polícia pediu para ela se afastar do local, essa pessoa desobedeceu e ainda xingou os policiais. Então foi violência o tempo todo nesse momento, aí nem corumbar. E não dá nem para saber o que teria causado uma cena bárbara como essa, né? Afinal de contas, ninguém sabe nem como começou, né? Só sabe como terminou. Isso. A polícia acredita que por as pessoas estarem... Terem bebido, bebidas alcoólicas, então acabaram discutindo, uma discussão acabou levando uma briga mais séria, então eles tiveram que interferir. Então eles acreditam que o consumo de bebida alcoólica pode ter levado a essa situação em Corumbá. Ingrid, obrigado pela sua participação. É uma cena clara de pessoas intolerantes que não sabem o limite e também não sabem beber, né? Porque tem pessoas que saem de casa, infelizmente, para beber e arrumar confusão. Muito obrigado, viu?